Pequena, no meio da bagunça de pijama, dá bom dia Bom dia gente, a mamãe aqui também está de pijama e roupão ainda Hoje é sexta-feira, o Xande já foi trabalhar, eu e a Alice tomamos café da manhã agora São oito da manhã? É, e a gente... vou mostrar pra vocês o nosso dia, né? Eu vou começar agora colocando as estirras congeladinhas que a gente fez ontem Pra... nos saquinhos, porque elas estão todas na forma, né? Então eu vou tirar da forma, colocar no saquinho, vou te mostrar como que eu faço Ó gente, elas estão todas congeladas na forma, tá vendo assim? Que daí mantém o... o formato, né? Não cai recheio Porque daí agora a gente pode tirar elas daqui e botar num saquinho Que não vai o recheio cair, ó Esse aqui é de calabresa Daí o recheio não vai cair E ela... como a gente passou farinha de milho na forma, ela não gruda nada Ó, é só puxar, acabei de tirar do congelador E ela sai, ó Muito facinho, né? Ó gente, daí fica assim no pacote, ó Aqui tem dois, tá vendo? Cada saquinho eu coloco... eu faço duas porções Daí algumas porções ficaram com seis, outras com sete, teve até com oito Gente, eu e a Alice estamos aqui pra mostrar pra vocês o paçoca, ó Ó o paçoca deitadinho no sol Ele tá se esquentando, filha Depois de dias de chuva e frio Que ele não conseguia deitar na graminha como ele gosta Agora ele tá ali curtindo, ó Vou mostrar no vidro de baixo, pessoal Aqui dá pra ver, ó Olha, pessoal, a Alice tá aqui vendo o paçoca, ó E o paçoca lá estarrado na grama É o sol, né? Ó, se mexeu Só curtindo, só curtindo o solzinho Aproveitando o sol pra trocar a roupa de cama Então eu já coloquei tudo pra cima Eu deixo sem a roupa um pouco pra, né, ventilar Pegar um solzinho no colchão, na capa do colchão Então tá aí Daí só eu vou trocando Mais tarde eu venho pra colocar o lençol novo Coxa nova Mas agora eu vou colocar o Eugênio pra aspirar o quarto aqui Muito bem, filha Tchau, Eugênio Bom trabalho Aproveitar o sol Vou ali ver se o correio tá aberto Que eu comprei uma lixeira pra pia Que a minha quebrou E chegou, quer dizer Conforme o código de rastreio, né Mas o meu correio aqui Nem... O meu Quer dizer, eu sou dona, né O correio aqui Perto de onde eu moro Nem sempre abre Então a gente vai lá ver Vou ter uma touca no nenê Mas tá um sol bem gostoso Chegamos do nosso mini passeio Já coloquei aqui, ó Feijãozinho pra cozinhar Agora eu vou temperar a carne aqui pro almoço Pra ela ficar marinando, né Até a hora do almoço Agora são 10 horas Então até meio dia fica um tempinho Daí é só selar na frigideira, né Fritar, na verdade Porque a carne de porco tem que ser bem fritinha, né Eu vou usar um pouquinho de molho shoyu Essa misturinha de temperos Que tem salsa, cebola e alho Alho Vinagre Eu gosto de usar limão Mas não tenho Então vou usar vinagre mesmo E sal E ali tem o nenê curtindo o sol com paçoca, ó Aproveitar, né, gente Bistequinhas temperadas Vou colocar a tampa e deixar na geladeira O Eugênio terminou um quarto Já vamos ligar em outro, né Tudo bem? Sim sabe Bem... O que é isso? Amém. A Alice dormiu, o Xande acabou de trabalhar, enquanto ele tava em casa, né, eu lavei toda essa parte aqui de fogão. A gente, minha terceira boca tá parando, vocês acreditam? Mas a gente vai tirar esse fogão e a gente vai levar na assistência, pra eles fazerem um orçamento de quanto que é pra limpar. A gente tem que levar, mas hoje a gente tem que tirar e tal, só que na semana que vem a gente vai levar. Porque por enquanto eu só tô com duas bocas funcionando, né, eu acho que em breve eu vou ter só uma boca funcionando. Mas tudo bem, eu já limpei toda essa parte, porque fritei carne e faz uma sujeirada, né, lavei louça também, tudo certo, agora eu vou lá editar vídeo. A Alice dormiu, a gente vai levar. Uh, sobrancelha feita, passei um creminho, tá? Então se tiver um pouco branca é por isso. Ai, gente, mas é bom, né? Eu, só de passar aquele aparador de pelos, sabe, assim, já pra mim faz uma super diferença. Por falar nele, algumas meninas aqui do canal, amigas, compraram, falaram, Grace, que coisa boa, é bom, né? Fala pra vocês, cara, é bom, gente. Já depilei bigode, barba, serviço completo. Pra quem quiser, eu vou deixar o link aqui, tá, do que eu uso, que é daquela marca Howley, que é muito boa. Pra falar nele, eu preciso comprar um novo. Mas o meu, gente, velho, em 5, 6 anos ainda tá funcionando, bichinho, é muito bom. Tá até aqui. Eu tenho o meu kit sobrancelha, né, eu vou mostrar pra vocês. Eu deixo aqui no meu guarda-roupa. Cadê? Aqui. Ó, o meu é roxinho, tá vendo? Só que os que estão vindo agora são dourados. Ele é muito bonzinho. E daí o que eu lembrei? Lembrei que hoje eu tenho dentista. O Shanti que me lembrou, na verdade. Então eu tenho que fazer uma lista de coisas que eu quero comprar no centro. Coisas não, né? Eu quero comprar contact, porque a... Como é o nome daquele negócio? Caderneta de saúde da Alice. É um tecido, uma folha bem frágil, e ela meio que rasgou. Então eu vou passar um contact. E já vou comprar contact também, porque eu montei um jogo de quebra-cabeça pra ela com as frutas. Daí eu vou imprimir na gráfica, que é com papel e cartão, e depois eu passo contact também. Então eu vou passar na papelaria, vou passar na gráfica, no dentista, e vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, por que eu lembrei disso? Porque agora são três e pouca, e antes de eu ir pro dentista, eu tenho que fazer a cama, né? Que a gente botou tudo pra cima, a gente dá um sol lindo. Depois também tem que recolher roupa, porque tá tudo lá fora ainda. Mas vamos lá, vamos arrumar a cama? Cadê a minha ajudante? Você não vai me ajudar a arrumar a cama, não? Hein? Meu Deus, quem é o amor da minha vida? É, aqui a mamãe vai fechar pra não cair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, eu aproveitei, ó. E assei algumas esfirrinhas pra eles comerem, né, lá quando eu tiver no dentista. O Xande e a Alice podem fazer um lanchinho na volta também, quando a gente vai voltando pra casa. Algo assim. Daí já assei. Porque a gente nem provou ainda, né? Daí a de queijo, a de calabresa e a de carne. E uma dica pra deixar esfirrar ainda melhor é limão. Então eu vou cortar o limãozinho e vou levar pra gente comer, porque pingar uma gotinha de limão em cima da esfirra faz total diferença. A gente não tinha pedido pra gente comprar no mercado, né? Ontem a gente comeu, quem assistiu o vlog de ontem, aquele trouxe do Habibs, daí não tinha o limãozinho. Fez tanta diferença. Mas daí vou já, eu deixo cortadinha em quatro, sabe? E daí boto num potinho pra levar junto também. Só vou deixar esfriar porque tá bem quente, acabei de tirar do forno, ficou 20 minutos, tá? E parece que tá com um zoom. Isso na minha cara fica enorme. Agora eu vou lá escovar os meus dentes, porque eu vou no dentista, então a gente o quê? Escova até a alma. E depois arruma as coisas pra gente ir. Gente, estamos a caminho do dentista já. Eu trouxe a marmitinha aqui, ó. Pra minha familhinha, que eu já escovei o dente e não posso comer. Mas eu dei umas mordidas em cada uma delas. Quer um limãozinho? Pode. A Alice tá comendo a de queijo. E o papai vai comer. Ai, ai, estourou bem a luz em ti, porque tá um pôr do sol tão lindo. Muito bom? Bem, eu acho que tá com a de queijo. Nossa. Eu acho que tá com a de queijo. Uh-huh. Chegamos. Gente, eu vou dar banho na Alice. Mas antes, vim aqui só te mostrar o que foi que eu fiz lá. Comprei o contact. Amanhã, talvez amanhã ou no domingo, eu vai encapar a caderneta de saúde da Alice. Daí eu te mostro. E outra coisa que eu também fiz foi imprimir as coisinhas que eu falei pra vocês. Eu vou te mostrar. Vou virar a câmera, peraí. Ó, pra quem tem interesse, esse daqui, que são os cards de rotina, eu baixei nesse Instagram aqui, ó. Da Iratiene. Porta, né? Você faz cardzinhos mesmo. E daí você faz da rotina da criança. Então, tem vários, ó. De atividades. Esse aqui é bem, ó. De rotina da noite. De jantar, leitura em voz alta, devocional, lavar as mãos. Pra gente estimular a criança, né? O que que a gente faz depois de cada coisa, né? Quando a gente acorda, daí a gente arruma a cama. Daí a gente vai cuidar dos nossos animais. Assim por diante, sabe? Pra estimular. É bem legal, ó. Acordar, café da manhã. Lanchar, estudar. Daí você recorta e você faz. Desmonta, né? Conforme o seu... A sua rotina da sua casa. Mas daí eu mostro pra vocês quando eu fizer, tá? E daí eu baixei, gente. Nesse Instagram aqui, ó. Que eu também já indiquei pra vocês. É mamãe, brinca e educa. Esse daqui que é um jogo de... Quebra-cabeça. O que que eu vou fazer também? Vou passar o contact. Ele vem com uma linha bem fininha. Não sei se vocês vão ver. Tem uma linha fininha em cada fruta. E você recorta. Então, passa o contact, recorta. E daí a criança tem que ir juntar. Caqui com caqui. Laranja com laranja. Melancia com melancia, sabe? E daí tem vários, ó. São quatro páginas. A maior parte são frutas que a lei se já conhece, ó. Morango. Maçã. Banana. Então, é bem legal. Porque é bem de acordo com a realidade deles, né? E é duas peças. Então, é bem fácil. É só ele juntar, né? Então, não dá pra juntar um morango com um kiwi, né? Assim, vocês entenderam, né? Eu vou já tentar fazer esse fim de semana e brincar com ela de almoço pra vocês. Mas, pras mamães que quiserem, eu posso deixar o link bem certinho daqui do download, tá? Tanto no Insta da Duda, que é a mamãe que brinca e educa. Quanto o do Daira Tiene, tá? Que é desses aqui das atividades. Inclusive, no Insta da Daira Tiene tem uma outra atividade que eu também quero imprimir. Eu acabei de fazer a capa do vídeo. Agora eu vou lá dar o banho na Alice, tomar banho também. Porque tá bem frio, gente. Nem sei quantos graus deve estar. Deve estar uns 5, 6 graus. Ai, tá bem friozinho. Então, eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. A gente já se vê no próximo vlog, né? No vlog de amanhã. Um beijo enorme. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.